Emerson Pancieri tá na área com notícias do Cruzeiro, sobretudo nos bastidores, claro que tem jogo essa semana, mas quem tá acompanhando a Itatiaia desde mais cedo, desde a programação desse domingo, notícias que não são positivas, Emerson Pancieri, um abraço pra você, boa tarde. Um abraço pra você também, grande João Vitor Cirilo, Ale, Léo, Nação Celeste que ouve o Rádio Esportes Itatiaia, ótima segunda-feira, ótima semana pra todo mundo, é o Cruzeiro com alguns problemas, um problema que já vem se arrastando, Cirilo, e me recordo de várias vezes, por exemplo, o Léo me perguntar isso na turma do bate-bola, você me perguntar no Rádio Esportes, o Ale comentando os jogos também sobre essa questão do Dineno, e aí o Cruzeiro acaba de trazer uma nota falando que após criterioso processo de exame e teste, identificou a necessidade de um procedimento cirúrgico no pubis do atacante dineno, e pubis a gente sabe que é um negócio chato, né? Nas últimas semanas o atacante apresentou evolução no tratamento do edema sofrido, na partida contra o Alianza da Colômbia no Mineirão, mas durante o retorno às atividades em campo, relatou queixas na região do pubis, o que motivou o clube a esta abordagem. Ainda nota, a cirurgia vai ser realizada pelo doutor João Lopo Madureira e pelo médico do Cruzeiro, doutor Sérgio Campolina, em Belo Horizonte, na quarta-feira, e todo o processo de recuperação vai acontecer no Cruzeiro, no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, desejamos uma plena recuperação ao atacante, é isso que a gente deseja realmente ao Juan Inácio Dineno, cinco gols marcados, poderio ofensivo legal, principalmente naquelas bolas aéreas, jogador que, ô Cirilo, eu vou até colocar aqui uma opinião barra informação, em alguns jogos eu senti o Dineno meio preso, meio correndo com uma certa dificuldade. Uma limitação de movimento, né? Já senti alguns jogos assim e, inevitavelmente, já poderia ter alguma coisa, que começou com edema, virou uma lesão e aí tá confirmada a lesão no pubis. O Cruzeiro tentou de todas as maneiras um tratamento conservador, não precisar de cirurgia, utilizar o que o Cruzeiro tem de moderno lá na Toca da Raposa, que agora o Cruzeiro pode falar isso, tem há pouco tempo, não podia, que tem esse equipamento, esse maquinário, mas não deu. Então, é realmente cirurgia pro Dineno. Pois é, cara, semana passada a gente comentou bastante sobre ele aqui, Léo, porque o Dineno é um cara que vem com um longo período de ausência, ele não esteve disponível para nenhum dos principais jogos da temporada. Jogou o Mineiro até a etapa semifinal, aparentemente, né? Sem um problema que o impedia de entrar em campo, na semifinal já teve o jogo preservado, a partir dali jogou um jogo de Sul-Americana e só. Que má sorte, né, cara? Porque se o cara vai passar por cirurgia, não é algo que vai ser solucionado em semanas, né? Não, infelizmente, né, Cirilo, porque, sendo bem sincero, a gente não tem nenhum recorte pra poder dizer se o Dineno é bom ou é ruim. Eu tava discutindo isso agora na redação com o pessoal de manhã, não sei te falar se é um cara confiável ou não é, porque nós não vimos os melhores momentos. A gente viu, assim, lances do Dineno quando o Cruzeiro tava contratando, aí cê busca lances, jogos dele, mas cê pega recorde de lance no YouTube, ninguém coloca as caneladas que o cara dá. Todo mundo sempre coloca os gols e tudo. Lembra da época do DVD? É, exatamente. Você já viu DVD de coisa ruim? Nossa, eu vi cada atacante com DVD bom, viu? Exatamente. Então, o que a gente teve de recorte, de amostragem do Dineno, eu considero até bom. Bom para o Cruzeiro nesse momento e bom para aquele momento que o Cruzeiro vivia de pouco investimento, sabe? Ele fazia seus golzinhos ali, no Campeonato Mineiro, ele fez os seus gols, era um centroavante com presença diária, né, metendo gol de cabeça, não era um bagre quando tava com a bola no pé, então, mas é um recorte muito pequeno, inclusive, pra dizer assim, olha, quando voltar o Dineno, ele pode ser um bom reserva pra esse atacante que o Cruzeiro tá procurando. O recorte é muito pequeno e o histórico de lesões num curto espaço de tempo no Cruzeiro é muito grande. Então, infelizmente, para o Dineno, eu não tenho nem condição de falar se ele, se ele tem condição de fazer parte de um novo Cruzeiro, se ele tem bola para tal. Lamento, porque lesão é sempre ruim, atrapalha muito a vida do jogador, as pessoas muitas vezes tratam de uma maneira insensível quando o cara se machuca, ah, mas o salário tá caindo ali na conta. Pô, gente, é chato demais trabalhar com o que você não gosta. Imagina, você tá recebendo ótima conta, tá sendo paga, mas você tá machucado, né? Fica impedido de exercer o seu trabalho, principalmente um jogador de futebol, pô. Quantas pessoas não sonham em ser um jogador de futebol e e ter uma carreira de atleta? Porque além da remuneração, tem o prazer de jogar bola. Não é fácil pra um atleta ficar de fora porque está lesionado. Desejo uma boa recuperação pro Dineno e desejo que eu possa ver o Dineno jogar pra poder dar um veredito. Se o Cruzeiro acertou, não quando contratou ele. Olha, nós podemos tá falando de um cara aí que fica ausente pelo menos um um turno inteiro, né? Voltar na sequência final do campeonato. É uma pena, né, cara? É, eu eu gostaria de analisar só como um um azar, né? Uma falta de sorte do jogador, mas eu não consigo sinceramente. Sabe quantos jogos o o Cruzeiro jogou no campeonato estadual? Quantos? Doze. Sabe quantos o Dineno jogou? Hum. Doze. É. Então, assim, é, aí eu eu vou eu vou entender como uma administração do jogador que foi ruim, né? Principalmente porque como vocês disseram, ele ficou no banco nas duas partidas semifinais, né? Foi. Um absurdo, uma coisa meio que inexplicável, então, eu acho que cê tá tá acompanhando o jogador, a ciência hoje, né? A medicina que tá a favor do, a fisiologia que tá a favor do do esporte, né, cara? Cê vai acompanhando, aí cê faz um trabalho pra preservar, pra fortalecer, pra prevenir principalmente, né? E não, os caras foram usando, 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 como disse o Panciere, já dava pra perceber que ele tinha suas limitações, mas o cara jogou cem por cento dos jogos. Cem por cento dos jogos, vale lembrar que o Cruzeiro teve a melhor campanha da competição, então, em algum momento, você pega uma semana, que seja um jogo, vai, uma semana inteira pra trabalhar o cara. Não, e no campeonato mineiro, Alê, era quase um jogo por semana. Então, se ele fica de fora de um, ele tem duas semanas pra, teoricamente, ter um descanso, né? É, ou você, você, você fazer um trabalho de fortalecimento, de prevenção, o que for, mas, de qualquer maneira, eu, pra responder essa pergunta, se é bom, até agora a gente tá usando mais uma régua, né? Uma balança, que é o seguinte, essa gestão do Cruzeiro, que tá aí agora, contrataria o Dineno? Eu acho que não. É, é, no nível de investimento e de perfil de atleta que tá sendo anunciado, né? Exatamente, tanto que eles tão, independente da lesão, eles já iam atrás de atacantes de lá, do centroavante e tal, então, pô, a gente tá falando de Gabigol, né? Por exemplo. Então, por aí, cê tem um parâmetro do que, do que é o centroavante, que essa direção pensa como ideal. Onze de abril, Emerson Pansieri, o jogo do Dineno pela Copa Sul-Americana contra o Alianza, ele jogou os noventa minutos. Os jogos do Mineiro terminaram no dia sete de abril. Então, nós estamos falando aí de onze de abril, já tem um mês e meio. É. Que o Dineno não pisa em campo. Exatamente. E aí, na semana passada, não, na semana retrasada, melhor dizendo, eu vi o Dineno participando de parte da atividade e depois fazendo um trabalho físico à parte. Ele até com a máscara, porque sofreu com a questão da fratura no rosto também. E aí, eu percebi o Dineno fazendo esse trabalho, vamos colocar assim, híbrido na toca. E agora vem essa confirmação que a dor aumentou, que a dor bateu e realmente o jogador tá fora. Vamos ver o que que vai ser aí, eh, em relação a essa recuperação, desejamos aí uma boa recuperação ao jogador e vamos torcer pra que logo ele volte. Certo que essa lesão de pubis não é uma lesão fácil, vamos colocar aí na literatura médica esportiva, eh, três meses pra ter aí uma recuperação plena e ter as respostas legais dentro de campo, pra tá bem e voltar a desempenhar o papel dentro das quatro linhas do Dineno. Agora, outra questão que tem a ver, mas aí é um uma situação bem mais leve, né? Não é nada muito grave, não é nada muito sério como foi o do Dineno, mas é um jogador que vai parar pra fazer essa recuperação, é o Arthur Gomes. informação também essa que trouxemos aqui na Itatiaia, no último sábado, o Arthur Gomes, ele teve um edema muscular na coxa esquerda e por isso vai ficar de fora das próximas atividades e vai ficar de fora também desse duelo contra a Católica e do duelo contra o São Paulo. A indicação pro caso é conservador, já iniciou no departamento também de saúde do Cruzeiro, aí o Cruzeiro colocando boa recuperação pro Arthur. O que chama atenção, ô Cirilo, futebol do Arthur, né? É evoluindo nos últimos jogos, dando passe pra gol, fazendo gol e ele é um atleta que vinha subindo de produção e agora para. Com isso, o Seabra vai ter que mexer na equipe. Eu até pontuava, ah, quem pode ser o substituto de Neno, ó, de Neno, Veron, é, o Robert, quem vai ser o substituto do do Arthur Gomes? Acho que o Seabra vai caminhar pra isso, porque o Barreal já virou titular e aí ele tem essas opções de lado de campo. Boa, o que pode trabalhar em favor aí do Arthur Gomes em questão de número de jogos a menos de ausência, Alê Oliveira, é o calendário que tem, jogo dia trinta, quinta-feira, jogo de brasileiro dia dois e depois só dia treze, então um espaço maior. Me recordo que recentemente, não sei se no mesmo local a lesão, mas também edema muscular. O Bruno Fux no Atlético, a previsão era que ele ficasse fora três jogos, mas eram jogos seguidos. O Arthur tendo aí uma sequência curta de dois jogos, o Cruzeiro tendo uma sequência curta de dois jogos e depois o jogo contra o Cuiabá, só no dia treze de junho. Alê, o que que é melhor pra esse ataque do Cruzeiro sem o Arthur Gomes, hein? É, cê sabe que o Arthur Gomes é titular absoluto e fundamental pro Cruzeiro de hoje, né? O Cruzeiro do amanhã é bem provável que ele vá pra casinha. É, é, um jogador útil, um jogador que tem se mostrado, é versátil, que ajuda no momento defensivo, que vai pra cima da marcação, mas ele num num Cruzeiro mais forte, com maior investimento, pode ser que ele vá pra casinha. Enquanto isso não acontece, eu gostaria muito de ver o Verón, o Pan se tem destacado aqui, que realmente ele tá numa condição física melhor e tal, e a expectativa é que ele voltasse a render no Cruzeiro que ele já rendeu, não teve ainda aquela sequência por causa das lesões, mas é um jogador que é promissor, é muito jovem ainda. Não sei se ele já tá pronto, né? Com tudo isso que, todo esse tempo aí que ele ficou treinando e tal, de repente ele já se sinta em condição e a comissão técnica com confiança pra colocá-lo, acho que ele tem uma técnica mais apurada, pensando nos seus melhores momentos, né? Mas a o Robert talvez possa entregar essa intensidade que o Arthur Gomes tem e tal, fico com essa dúvida, se for pela parte técnica, eu iria de Verón, se for pela intensidade, pela parte física, pelo comprometimento tático, eu iria com o Robert. Léo Figueiredo, o que você imagina como ideal pro ataque celeste sem o Arthur Gomes? É, ele tem aí algumas opções pra colocar pelo lado esquerdo, uma delas é o Verón, outra seria o Robert, outra até mesmo o Barreal. Só que ele tem gostado de usar o Barreal mais por dentro, né, Paz? Sim. Então, se isso tá funcionando, não há motivo pra mexer no Barreal. Se tá gostando do Barreal ali, pensa no Verón ou no Robert. A leitura do Ale é correta, o Verón é mais jogador tecnicamente que o Robert, até este momento, que o Robert também é muito jovem, quem sabe o Robert possa desenvolver, evoluir na carreira, né, e conseguir se transformar num jogador melhor, mas hoje eu confio mais no Robert do que no Verón. E falo isso com um pesar, porque eu botei muita fé no Verón quando o Cruzeiro contratou. E nós já estamos, a gente já tá no final de maio, vamos entrar na metade do ano já. E o Verón não conseguiu jogar no Cruzeiro. Mas o Verón não teve sequência. Pô, mas será que se ele estivesse voando bem fisicamente, eles não iam colocar no time? Eu não vou colocar o cara que é melhor tecnicamente, porque eu quero perder o jogo? Nenhum treinador pensa isso. Então, eu acho que depende muito mais do Verón do que do Cruzeiro. E continua dependendo muito mais do Verón se ele vai resgatar a carreira do que do Cruzeiro. Porque daqui a pouco chega gente com muito mais qualidade aí e as oportunidades vão ficar cada vez mais escassas. Então, ou ele pega pra valer a oportunidade agora, se dedica, fica bem fisicamente, pega como um momento pra dar uma guinada na carreira, pra aproveitar que o que ele fizer no Cruzeiro tem uma grande repercussão, ou então ele simplesmente entrega, como na minha visão, ele ainda não entendeu o tamanho da oportunidade que ele tá tendo no Cruzeiro. Porque eu já disse isso e não me canso de repetir, o Verón tem o mais importante, ele tem bola, mas ele precisa ter cabeça também. E nesse momento, o Robert pode ter até menos bola que o Verón, mas ele tem mais cabeça e ele se entrega mais fisicamente. No mundo de futebol hoje, Cirilo, entre o cara que se aplica e o cara que não tá focado, pode ter o talento que for, o cara que se aplica vai jogar. Pansieri. Ô Cirilo, tem mais um que faz lado de campo, né? Até pra gente pensar junto com a Lê, com o Léo, você, que é o João Pedro. Mas eu não sei se ele entraria como estular num jogo desse, né? Eu acho que o Robert e o Verón são as opções realmente para o técnico Fernando Seabra. O Verón tem oito jogos nesta temporada, né? Pelo Cruzeiro. Alianza, Botafogo, Fortaleza, Clássico contra o Atlético, Lacalheira, primeiro jogo, Alianza de novo, o Goianiense, União Lacalheira. Nesses oito jogos aí, são mais ou menos cento e oitenta e cinco minutos. É pouco, né? É um jogador que, por exemplo, pode ter oportunidade de entrar nesse jogo como titular e ter mais vivência, né? De começar um jogo, participar de uma partida e tudo mais, mas tem o garoto Robert que tá com a cabeça muito boa e feliz da vida porque foi chamado também pra seleção sub-20. E aí vai muito dessa questão do feeling do treinador, né? De ver ali o jogador, o brilho no olho pra um jogo desse também. Quando você pega o histórico recente do Robert e o histórico recente do Veron, e o Pans fez bem o serviço aqui em casa, tem todas as anotações do Veron. É, em qual jogo desses aí o Veron apareceu? Nenhum. Teve jogo que ele apareceu negativamente. Contra o Lacalheira, ele teve até oportunidade de fazer o gol. Se você pegar o histórico do Robert, que também é curto, o Robert dificilmente teve um, no início do Larcamon, ele começou dando moral pro Robert, mas até jogando numa posição, numa condição ali que não era muito a dele. É, o Robert fez o gol mais importante da, da, do ano passado pro Cruzeiro, que foi contra o Goiás. Isso é fato. Ele foi decisivo ali. Ele fez o gol mais importante do Cruzeiro ano passado. E o Robert acabou de ser convocado pra seleção sub-20. Como que repercute isso dentro do clube? Cara, eu tenho um jogador aqui e uma posição que tá precisando desse cara jogar ali, disputando com outro, mas esse meu, a gente usa o moleque, é porque o moleque muitas vezes as pessoas interpretam, esse meu menino aqui, ele acabou, esse meu cria, que ele acabou de ser convocado pra seleção sub-20. Eu coloco na vitrine o cara que tá emprestado e que não consegue entrar em forma, eu coloco o meu, que é meu e que está na seleção sub-20. É, eu penso dessa maneira. Agora, o que chama atenção. Importante dizer, né, Panseri, que ele não perde jogo, né? Não perde jogo pelo Cruzeiro porque é convocado pra seleção, semana que vem é o período de atividade, o Cruzeiro só volta a jogar depois do retorno dele. É, cê falou dia treze, né? Que é o jogo. Agora, o que me chama atenção é que a última partida do Robert foi no dia vinte e três de abril, né? Duelo contra o Lacalheira, aquele zero a zero feio, né? No Chile. Nossa. E o Robert entrou naquele jogo, mas depois ele não teve mais algumas oportunidades com o próprio Seabra, né? No jogo contra a Alianza, eh, que o Cruzeiro venceu três a zero não foi utilizado, no jogo contra o Atlético Goianiense não foi utilizado, nesse jogo contra o Lacalheira também não foi utilizado, enfim, vamos ver o que que vai fazer o técnico Fernando Seabra, mas são essas as possibilidades, a gente também tentando destravar o que que pode ser esse Cruzeiro para o duelo contra a equipe da Universidade Católica do Equador quinta-feira com mais de trinta mil confirmados, Cirilo. Esse número deve aumentar, a última parcial foi divulgada ontem, esse número deve tá aumentando agora segunda-feira também com a compra dos ingressos por parte dos torcedores do Cruzeiro. E aí Obrigado.